Tinha cidade que rolava putaria, homem comendo homem, mulher comendo uma loucura E aí Deus ficou putaço e falou assim, mano, corre daí, mete o pé, Leandro, mete o pé E aí falaram assim, mas sério Deus, é, mete o pé E digo mais, se não meter o pé, se olhar pra trás, vai todo mundo rodar Arruma o cabelo, olha lá Eu tô tentando, eu fui só Ficou muito bom, continue Meu Deus, olha Nossa, espera, espera, espera E eu lavei, sei que é, mas o que? Suou Você acha que eu fiz? Tá vendo como não é pra ser elegante no verão? Eu fiz exercício? Não, eu peguei um pra vir pra cá Eu não fiz nada, mas tô suando Mano, no dia que a gente vai gravar com a Mari, eu achei que fosse morrer Eu achei que fosse desidratar, acho que tanto que eu suava Escorria, escorria, não sei o que fazer Bom, gente, eu não sei se vocês estão vendo, mas temos um novo personagem aqui É o que tem Tô fazendo cosplay de Salen É o que tem pra hoje Pô, Salen, o meu gato chama Salen por causa do Salen da Sabrina É, porque era o melhor personagem dos anos 90 É, aquele gatinho rouboso É muito bom, mano, as piadas dele são sensacionais Muito bom É muito bom, mano E aí o que acontece? Vocês comentam aqui embaixo Que personagem que vocês querem Porque assim, essa temporada ainda tem uns 3 episódios, né, contando com esse E na próxima temporada, Laura terá um personagem Igual eu tenho a Elf Ah, vocês não me veem com um personagem de jogo, não com um jogo É, não, tem que ser coisa de que ela já viu Eu sou nerd de livro Eu acho que... Senhor dos Anéis, você gosta? Senhor dos Anéis Senhor dos Anéis Eu acho que tem aquele problema do Harry Potter, mas tudo bem É Tudo bem Tem também a... Star Wars, tem Star Wars Star Trek Alguma princesa Disney, você gosta? Não? Bom, eu gosto de várias Ah, você tem um cabelo Eu sou a Bárbara, mas gosto da Mulan Ah, a Bela, a Bela A Mulan? A Mulan vai ser mais difícil A Mulan? É Vai ser mais complicado fazer um... Mas a gente vai... comenta aqui embaixo Não vem com... A Mulan é minha princesa favorita Contigo Porque eu gosto muito do desenho Ah, legal E essa aqui eu fiz... assim, tem vários significados, né? Mas eu morei em lugares que tinham cerejeira E a cerejeira tá no filme da Mulan E essa frase aqui é uma frase que tá no filme Lost in... Lost in University Hum, que legal É Mas eu gosto também da Tiana Eu adoro a Tiana Gosto da Bela A Bela Porque a Bela tinha uma biblioteca, mano, meu sonho Ah, meu Deus Meu sonho era a biblioteca da Bela O que mais? Ah, as outras eu não combinam muito, não Tipo... O quê? Você não gosta da Frozen? Ah, não Frozen eu gosto Mas não sou muito a cara da Frozen, né? Ah, tá Eu sou... Tipo, porque ela é muito loira Eu teria que botar peruca Eu sou a cara... Da Ana Bem, ó... A Ana é uma princesa da Disney Que chama Ana e é ruiva Pois é Não, é que a Frozen é muito loira e a Ana é ruiva Tipo, não combina comigo É A Moulan, pelo menos, tem o cabelo escuro A Moulan A Tiana... É que a Tiana é negra, né? É, né? Mas a... Tem o sapinho da Tiana É, tem o sapinho da Tiana É E a Bela, pelo menos, é morena também E tem livros É que eu... Tem duas coisas que eu gosto muito da Bela Que é no interior da França Tem aquele... Todo rolê É E tem livros E ela faz as... As coisas acontecerem lá Ai, é isso Eu gostava das princesas que não ficavam esperando as coisas acontecerem Que ia fazer, entendeu? Então Desde criança já era essa pessoa Então, essa é a Elsa É Vai lá e mete o... Mete o couro na galera Mete o couro na galera Porque a Cristal de gel no curso todo mundo Adoro E manda virar os meninos se você cheira a neve diferenciada Você quer cheirar uma neve? Ai, mano, eu amo esse neve Eu vou defender esse neve por essa neve Eu amo e vou defender Eu amo e vou defender Aí, doida de perna Começando, então Pega o bingo Pega o bingo, joga o bingo com a gente Valendo mais coisas, hein? Valendo mais coisas do que só entrar no nosso Discord Pode dar coisinhas aí com um membro de... Um mês de... Um mês de membro Um mês de membro Deixe o meu membrão aqui Eu gosto dele aqui Vamos lá, é isso Ai, eu quero que nesse vídeo tenha algum... Alguma... Fala alguma cena do Salen da Sabrina 290 Ah, tá Uma coisa que me deixou muito chateada Na série nova da Sabrina Na Netflix É que assim, a série é muito boa Mas o Salen é um gato de verdade É um gato de verdade Uma coisa mais legal do Salen Era ele ser tosco E falar umas coisas muito engraçadas Aquele robozinho todo desenvolçado Muito robo Toda vez que eu mando aniversário Parabéns pra alguém Eu mando o... O Salen comendo It's cake day Amo It's Saberhagen Salem, Saberhagen Ai, ai Eu lembro desse... Desse rosto aí Olha, eu lembro desse rosto Dessa frase É porque a bolinha tá certinha Do jeito que eu postei no Twitter E eu vi muito replies Então eu vi bastante Ah, entendi É um cara que já chegou falando Num vídeo de jejum intermitente Já é o quarto vídeo Que eu vejo dessa mina Falando mal de algum tipo de dieta E refutando alguma pessoa Mas por que? Será que as pessoas falam merda Eu tenho que ir lá refutar, né? Mas como pode ser Saber tanto de dieta E ainda estar gorda Não funcionou As suas sabedoriais pra você? Primeiro Não necessariamente Conhecimento Isso reflete em Biotip MC É... Balan... Peso Número da balança Estereótipo Shape Né? Uma coisa é uma coisa Outra coisa é uma coisa Eu posso muito bem saber das coisas Fazer um doutorado nas coisas E não ter o corpo que você acha Que eu deveria ter Seu arrombado É um corpo padrão, né? Você acha que eu sou gorda Então tudo bem É seu direito achar Deixa eu ver o que eu respondi É porque não tem MC ideal pra estudar Já pra ser em céu Aparentemente precisa ser calvo Espero ter ajudado É porque se tira a foto De perfil de boné Porque é calvo Não falha uma É aquilo que... Se a foto de perfil Tá usando boné É calvo É isso Agora eu já me estressei Porque eu lembrei Que eu postei isso aí no Twitter E veio uma pessoa falando assim Não, mas... Você não devia zoar os calvos Meu amigo Quando você receber Esse tipo de comentário Diariamente Você escolhe o que você faz Eu vou zoar a pessoa Assim de calvo Porque ela é E merece Tá? E... Ser gordo não é xingamento Só pra lembrar as pessoas aí Quando eu tô falando Mas ser calvo é Ser calvo Porque a gente já diferenciou Calvos de carecas Nos vídeos anteriores A gente já falou Calvos Não deve ter nenhum calvo assistindo a gente Mas tem carecas Tá? Porque carecas são pessoas Que perderam o cabelo Que aceitaram que elas perderam o cabelo Não taca hate em pessoas Não taca hate em mulheres Não taca hate em grupos de pessoas É, a autoestima dele Porque por mais que essa pessoa Ter perdido o cabelo A autoestima continua ali Entendeu? Não perdeu a autoestima agora o calvo O calvo ele se recusa a acreditar Que ele perdeu o cabelo O calvo nunca vai aceitar A autoestima dele sempre foi uma merda E aí quando ele perdeu o cabelo Ficou pior ainda E aí ele tem que beber Campari Entendeu? E postar foto de boneco Que é pra esconder a calvície E aí? Tem merda no nome, ó Que merda não tem nome? É, você é um bosta, moço Desculpe falar assim na sua cara Desculpe nada Desculpa nada Desculpa nada É, mas pelo menos aqui Estamos ganhando uma moralização Teve um comentário aqui desse Que diz assim Ah, porque não sei o que Você tá com sobrepeso Aí eu falei Sobrepeso deu o seu cu Falaram isso pra você? Não, falaram isso Ah, tá E aí eu vi Eu fiquei tão puta Eu falei Sobrepeso deu o seu cu Já falei alguma coisa assim Cusou pesado Ah, é Porque você fica tanto Com o dedo lá dentro Pra assistir as coisas Que o cu Já tem sobrepeso Ele acaba hipertrofiando Aí isso aí não dá certo, né? Ah, mano Por amor de Deus Ah, é isso Pode tinguar a vontade Que a gente vai ler Todos os comentários aqui E lê de vocês É, e parem de achar Que as pessoas São todas iguais Calma Vai entrar no nosso É, não Porque pra ser mago Tem que ter um biotipo É, um É Só pode ser muito magrela Muito, muito magrela Pode ter peito, pode ter bunda Não pode Não, não pode ser Eu sou grande Sou grande Sou G Mano, se a gente colocar Eu e você de costas É Mesmo que você for magérrima O seu ombro é mais largo do que o meu Ó, tá vendo? Tá pontando O osso aqui é mais largo do que o meu Gente, ó Uma pessoa Não dá pra ver Ah, tá parecendo Olha isso Aí, ó É que não faz sombra direito Mas dá pra ver Dá pra ver, né? Pois é Isso aí, ó Dá uma porradona na sua caixa Ai, meu Deus Vídeo meu É, de vacina magrela Meu Deus Dá pra ver que você é bem usada pelo inimigo O tanto que chama o nome dele O quê? Chama o nome dele? Mini flashback, por favor Eu posso fixar uma moeda na testa E nem por isso significa que eu tomei a vacina na testa Fica aí, demônia Pé Ai, demônio O que eu chamo o nome dele? Você falou que usou no suco três vezes? Ninguém me usa não, moço Pera, calma Talvez eu use Não, isso não te convém Não, não, não Não é do seu Não é do seu Não é do seu É, não tem respeito É Será que eu falei Satanás, capeta? Não falou nada nesse vídeo Não, né? Ah, mas tá de boné também É calvo, né? E ainda É pior ainda Tá de coisa militar É o calvo militar Não é só calvo Sempre dá pra piorar, né, gente? Sempre dá pra piorar Ah, mano Eu não sou usada pelo inimigo, não Sou usada pelo amigo Algum Sim, sim Você come Eu come Brincadeiras bobas e gostosas Mas é, tem gente bobe Que mulher mais sem noção Eu fiz o teste no meu irmão e nas minhas sobrinhas E colou Qual o sentido de mentir? Só anta Correção? É Ana E que nojo Credo É, doutora Ana E vai tomar banho? Credo Seu nojento Ai, meu Deus Credo que ele fez o teste no irmão e nas sobrinhas Isso quer dizer que ou ele não fez o teste nele mesmo Ou ele fez... Quer dizer, tem que ter três possibilidades Ele não fez o teste nele mesmo Porque ele não quis E ele não... Não tomou vacina Não tomou vacina Não, não, peraí Deixa eu formular Corta essa parte Eu vou fazer de novo Peraí São três possibilidades Uma Tomou vacina Fez o teste nele mesmo Não grudou Aí ele foi testar outras pessoas Pra tentar provar hipótese Segunda possibilidade Ele não tomou vacina Então por isso ele não podia fazer o teste nele mesmo Terceira possibilidade Eu esqueci Desculpem a falta de profissionalismo Isso aí é uma sacanagem Água com sal realmente cura tudo? Aí o Enzo Por isso que o bacalhau do Noruega morre sem cabeça Teve derrame em cima do nosso cientista Eu falei que não cura tudo Será que ele deu só o título? E respondeu como sim? Porque é uma pergunta Mano, sim Eu acho que sim Eu acho que é Por isso que o bacalhau do Noruega morre sem cabeça Teve derrame Ah não Que? Por isso que eu falei Que era um pouco dessa aí que você tomou Descobre o que ele fumou Que ele te invente Olha Tá quase perto do Natal Já dá pra usar muita droga Né? Abaguentar Você não vai ser drogado Se é perto do Natal Então você pode beber Você pode usar droga Natal assim Natal não é As pessoas começam a beber Às nove da manhã E tá tudo bem E é socialmente aceito Né? É Não, vocês não Vocês não Pera aí Ah não É Vocês estão dia Dia 20 de janeiro 20 de janeiro já Se bem que hoje é sábado Sábado pode Sábado pode Com moderação né gente É Só depois das quatro Senão você é um drogado De nada Que é que agarrega Não Usem as drogas que vocês quiserem É Sempre cinco da tarde em algum lugar É Então é isso Mas eu não entendi isso Será que o que eu falei Que o sal dá derrame Mas você não falou que o sal dá derrame A água também Joga tudo pra fora Atum, camarão Todo mundo que mora na água salgada Tem uma maior assassina dele É Peraí Joga água pra fora Eu tô sempre confuso Joga sal pra fora Joga sal pra fora É a água ele pega A água ele bebe É até o vídeo que você explicou É o contrário No lago é uma coisa E no mar é o contrário E aí eu fico Sempre com o fubão Enfim Ele bebe água E joga sal pra fora Isso Não é pra perder água A água preciosa A água fica saindo dele Não Ele bebe água Muita água E joga sal Isso Pronto Você me confundiu Toda aqui Vai tomar no seu cu Menino doido Usou droga E eu que fiquei doidona Que porra Lélio Mas esse daí Tem uma seleção boa É só pra mim Nossa O primeiro foi só pra mim É Muito hate Não tô gostando disso Já estou ficando chateada Vamos lá Do homossexual Olha Pra acreditar na evolução Preciso ter muita fé Eu respondi sério Não A centena de prova Eu podia ter feito uma piadinha Vamos pensar uma piadinha Fé na evolução Amiga É o contrário Fé você tem No pastor Que fala Que Que uma cobra Deu uma maçã Que uma mulher Virou sal Porque olhou pra trás Isso Que 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 foi A esposa De 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 No Que É a esposa De No 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 Sodoma e Gomorra Você não lembra Não Eu não sei Dessas coisas Sodoma É uma história Muito legal Gente Eu só fui católica Até os 7 anos Mas para as crianças Eles não contam essas histórias Tinha cidade que rolava puta aí Homem comendo homem Mulher comendo Uma loucura E aí Deus ficou putaço E falou assim Mano Corre daí Mete o pé Mete o pé E aí falaram assim Mas sério Deus É Mete o pé E digo mais Se não meter o pé Se olhar pra trás Vai todo mundo rodar Basicamente Foi assim E aí A esposa Eu não esqueci O meu logo A esposa De um moço lá Ela era muito pegada Ela gostava Da loucura Droga Muita coisa Ela gostava E aí Ela só hesitou Gente Ela não voltou Pra falar Que legal A cidade Não Ela só olhou pra trás Quando ela olhou pra trás E o João Falou assim Ah Mas eu avisei Não falou Que ia acontecer isso Mas ele Transformou ela Em uma estátua de sal E aí O outro homem O marido dela Que eu esqueci o nome Não pôde nem ajudar Se ele olhasse Pra correr Socorrer a mulher E virando sal Ele ia virar sal também Então ele Foi embora Mete o pé E foi embora Na base do soco Teremos Justiça e paz No planeta Terra Olha Jeová Do Velho Testamento É vingadinho Passar É o Velho Testamento É o Velho Testamento A gente precisa So Você não vê Os Caralho Desenvolvimento Puro Os incel Os libertários Os Paulo Gogo Da vida Que ele fica falando Seu Sodomita Sodomizar É quando um homem Vai com outro homem Porque Sodoma E como eu morro Eu conhecia muito essa história Meu Deus Muita coisa faz sentido agora Que é o que eu me lembro Supostamente Porque se eu tiver Uma merda É um aprendizado Que eu tive Há 25 anos atrás Então vocês me perdoem Mas o que eu me lembro Era isso Mano eu tô muito chocada Eu não sabia dessa história Nossa mas essa história É muito boa Depois eu vou Eu vou ver se eu consigo Descolar um livrinho Do Assessor Mãe de Jeová Porque eles estão resumidinho Com imagens Eu vou ter uma boa Imagem é bom Porque aí o vídeo está me falando É eu vou pra casa Da minha mãe agora Eu vou ver se eu tenho Meu antigo livro De estudos De histórias bíblicas É mó legal Mas na verdade Nós estamos aqui Para zoar as Karens Ah merda Imagina o que eu tô vendo Eu vou Agora eu Deixa aqui ó Eu não trago mais conhecimento De biologia É porque eu não tenho Tanto conhecimento De biologia Conhecimento De biologia Eu tenho É isso Que coisa Caralho Bom é o vídeo do glúten Aí é o seu Pronto O Anderson falou Que ele achou Que ia falar Dos 21 aditivos químicos Adicionados A farinha de trigo Que torna o produto Autamente processado Que? Essa gente inventa Cada coisa Meu Deus amigo Só tem ferro E ácido fólico Adicionado na farinha de trigo 21 Aí você respondeu Rapaz Esse louco da firmeza Que eu fui na despensa Ele é horroroso Para superar as pessoas A farinha de trigo Que tem farinha de trigo Enriquecida Com ferro e ácido fólico Acho que desaprendi a contar Só pode Fiquei burra De ler esse comentário Mano O trigo é Moído E a farinha é peneirável É Tira a casquinha Não é Tira a casquinha Porque para fazer o trigo integrar Só mói É Para fazer a outra Você peneira E aí bota Ferro e ácido fólico É Mas a conta Dá 21 Dá 20 meninos Que loucura Aditivo químico 21 é um jogo Que você perde dinheiro Não é aditivo químico Da parinha Então Bicho Não é Tem jogo Tem jogo 21 É Você nunca jogou 21 Não As cartas tem que somar 21 Que carta? Como assim? Tipo você bota 3 cartas na mesa Eu sou a mesa Aí eu boto 3 cartas Aí eu distribuo a carta para a galera E aí você tem as cartas aqui na mão E aí sei lá Você tem 12 Você soma né Tipo 3, 4 Sei lá Você tem 12 aqui E aí os seus 12 Somados com o da mesa Se der 21 Você ganha Feita Eu tenho meus primos Caramba A gente passava tempo Jogando barato Truco Meio pau Nove Doze Truco ladrão Eu duvido Truco panela Truco flash É o cubo É o dobro Eu sei buraco E truco Também Buraco Buraco Canastra Truco Porra que legal Soba um monte Então é isso 21 sim Gosto Vou jogar isso aí Gostei É legal Depois procura as regras certinho Eu vou procurar E o UNO UNO também é legal Vai ser Eu vou jogar o Kiko O que? É O que? Nossa Olha Agora a gente tem que mudar isso Gente Eu nunca joguei UNO É só ter as cartinhas do UNO É só seguir É Blá, blá, blá Blá, blá Todas as vezes que eu vi Alguém jogando UNO Você achou Ele que tipo Ah mas é legal Quando bota a carta em cima da carta Que eu falo que não pode Não pode Que a gente Não é que Você já viu o meme do Twitter Do UNO tentando falar assim Não, não Não é assim que joga E alguém respondeu assim Obrigado UNO Vocês fizeram o jogo Agora a gente assume Deixa É Deixa 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 Tá bom Já Já contribuiram E foi Fica imaginando essa moça num debate com grandes médicos e nutricionistas, kkk, ia ser da hora. Ele é Ítalo com H e dois L's. Ele é o Ítalo com H e dois L's, ele é o Ítalo do vídeo dos nomes esquisitos. É, Ítalo, López. Cacofonia ainda, Ítalo López. Grandes Médicos, kkk, iria ser legal. Legal mesmo eu macetando eles com ciência. Pena que não dou palco pra chá. Eu não disse nomes, mas eu pensei, tá bom? Supostamente eu pensei. Não, a gente não nomeou ninguém. Se a gente não nomeou ninguém, isso não efetiva ninguém. E a gente parou com aquele negócio de lista, porque não... Melhor nem tremar os assuntos, vamos... Eita, olha! É no trilho do canal. É no trilho do canal. O Renato falando assim, cientista, aham, sei. Desde quando mulher consegue fazer ciência com essa burrice inata? Renato! Seu pau não cresce quando você deixa em loja das mulheres, não, Renato. Você leu? Gerardo Araújo em cima das mulheres na internet, não vai fazer ciência com você, Renato. Ah, agora eu fiquei puta de meu, que eu li isso aí. Olha esse cara, esse moço, no Twitter, a próxima vez que ele comentar alguma coisa desse tipo, eu vou bloquear, porque eu não sei quem que é. Mas a próxima vez que eu lembrar quem que é esse cara, eu vou lá e vou bloquear. Que inferno! Ele comenta no Twitter? Ele comenta falando assim, você não deve jogar hate em cima de pessoas com vídeo pequeno. Você não deve jogar hate em cima de calvos. Você não deve... Agora eu lembrei dessas duas... Ai, ai, agora eu fiquei... Ah, é? Mas as pessoas jogarem hate em cima de mim porque eu sou mulher, falam que eu sou burra só por ser mulher? Pode! Pode, né? No seu mundo. Deve ser caldo também. Deve ser caldo também pequeno, por isso que ele fala que não pode jogar hate. Ele vai e manda um link de uma página dele mesmo, onde ele discorreu sobre o assunto. Ó, eu já discorri sobre isso aqui. Não é o arrombado, o arrombado desgraçado que podia rasgar pelo cu do avesso. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Que falou que eu não podia beber álcool pra comemorar minha biópsia negativa? Será que é? Eu não sei o que do saber. Eu acho que é isso mesmo. É esse daí? Esse é o arrombado que... Bê no saco! Do caralho que eu não lembro quem que é, porque ele não comenta mais. Eu também não posto tanto no Twitter. Mas aí eu lembro, não fico nem com ódio desse arrombado aí, porque ele é só um coitado, né? Que a gente tá até, inclusive, monetizando aqui. Um coitado de pessoa pequena que fala isso aí só pra parecer. Mas o outro cara que vai no Twitter comentar essas coisas, ele fala sério e dá um ódio dele. Ele falou o que pra você que... Que eu não podia... Porque eu fiz uma... Uma das minhas biópsias deu negativo. E aí eu... Eu tinha um champanhezinho, assim, e o Bruno falou assim, ah, vamos comemorar. E aí ele falou assim, ele mandou uma mensagem no perfil do Nuncavi falando que eu não podia beber álcool pra comemorar isso porque eu sou paciente de câncer e álcool dá câncer. É muita falta. Juro por Deus. É muita falta do que fazer, sabe? Fazer um comentário tão antipático, né? É sim, Pati, é antipático. Seu arrombado. Ah, isso aí aqui, ó. Opa, opa. Olha lá. Sabia. Saber é isso. Já bloqueei agora. Vou bloquear agora. Saber atualizado. E caso você siga o saber atualizado, você para de seguir neste momento e bloqueia também. Culpado. Porque tá aí, ó. A mensagem que ele me mandou, inclusive foi... A hora que você falou que era do site dele... Ah. Eu lembrei. Esse aqui. Olha o tanto de seguidor. É, 20 mil seguidores, ó. Saber atualizado. Ok, é. Esse cara é bloqueado. Tchau. Daniel. Não sei de que vídeo. Ah, então eu gostei um vídeo seu porque você tá falando... Ah, é. A melhor parte do vídeo é a dupla lhama. Nossa, que trocadilho. Vocês são prova de que ciência pode ser incrível. Carl Sagan... Ah, Carl... Acho que é por isso que eu... Carl Sagan estaria orgulhoso. Poxa vida. Que legal. É, deixa eu falar uma coisa aqui. Ah, pera... Isso aqui é a lhama, ó. Pra poder te esperar. É, eu acho que eu preciso da lhama. Aí... A lhama é limpa. Pra Silvia. A minha lhama é limpa. A pessoa não fica do lado da cozinha. Que é o meu estúdio do lado da cozinha. Mas aquilo vai ser jovem. Mas não bora nada, sabe? Ah, tá, tá. Você pode botar ela no... Dá pra brincar, né? Vou passar um paninho. Isso. É. Muito obrigada pelo carinho. Espero que o tio Sagan esteja orgulhoso da gente. Porque a gente faz um trabalho esforçado aqui. Vai ser o melhor cada dia, tá bom? Um beijinho pra você. E 갇ita um beijinho. Deixa a Silvia. Vou deixar a Silvia estede da moto. Eu trago a Luka patients. A a gente traz uns apetrechos pra cantar o rock em roll. Mas não canto. E aí a gente usa brinho. Usado a lhama. A gente falou que para tirar o pó perdeu o olheiro. A amiga também perdeu. E aí o que aconteceu? Ele caiu e aí acho que quando limpou foi aspirado, né? A minha também tá aspirado. Mas é uma miçanga, só comprar uma miçanga preta e botar aqui. Pra tacar o olho. A minha também, as duas igual, tá? E acho que foi do mesmo lado que caiu. Se bobear? É. Obrigada, Daniel. Pelo menos vamos comentar um pouquinho. Que isso? 30 anos de atraso pra quem assiste esse canal no vídeo do Verbo. Que isso? Atraso? Mas tem gente que nem tem 30 anos ainda. Mas atraso de que? De menstruação? Porque assim, ficar 30 anos sem menstruar é bom. Pode ser, sabe? Mas atraso de salário aí vai ser mais complicado. É, tem coisas que pode ser, mas é bom atrasar. Atrasar... O boleto pra pagar, porra, bom? Atrasar o boleto pra chegar ali no caso. Pra chegar, não chega. Atrasou. Atrasou o boleto, chegou. Agora atrasar conta, atrasar dever, tá no trabalho. Ah, o Chega, atrasou pra chegar. Não vai ter, não vai ter nada. É, pronto, pronto. Ah, papal, merda. Juliana. Não, Juliana. Juliana, ó. Ah, o João Juliana. Para falar isso. Juliana, olha, francamente, sabe? Francamente. Ajudando o grupo a assistir o vídeo. O Caio Machado num vídeo aí, que vai aparecer já já, falou. Parece que nem formadas são. Eu acho que eu postei isso no Twitter e chegou um monte de... ou não, eu não sei o que aconteceu. Ah, é um vídeo... Mano, é um vídeo de react. É o final da temporada. Ah, moço, mas que isso? Final da temporada... Ah, eu acho que é por isso que o povo comentou, então. Olha lá. Tá chapado, tio? O povo comentou. Tá chapado. Aí. E o que precisa pra aparecer formada? Tá querendo aparecer os react? Ah, moço. Deu certo. Vaza chifro. Foi fraco assim, não vai pros comentários. Pior que foi, Marcelo. Pior que foi. O cara chega no vídeo de react. Poxa, aí é foda, né? É, eu vi, ó. O vídeo me resgataram do poeiro. Tem mais comentário aí? Boogou um monte de poeiro do Marcelo. Ah, eu falei alguma coisa? É, nem preciso comentar. O nosso povo já resolve pro tio chapado. Tio chapado. Bom, deu certo, ó. Apareceu nos reais. Mas não parecia. Ai, tá porra. Isso é do seu. Ai, já. Rabo pra tanta vacina. Olha o meu comentário. Bom, senhor, você tá ficando saindo de rabo, né? Eu tenho conhecimento do seu direito, seja livre. Mas assim, não dá na bunda. Se alguém tá te dando na bunda, eu acho que alguém tá te enganando. Se alguém tá te dando na bunda sem você saber, você tá sendo enganado. Eu tinha uma piadinha que era assim, acho que a vacinação é só um plano do governo pra ele ver na nossa bunda. É verdade. Nem é na bunda, é bagulho. É no braço. E aí você falou assim, ah, não entendo isso, mas seja do seu direito, seja livre. Não tomei nenhuma, graças a Deus. Você não falou nada. Aí, ó. Ah, é dar minha gira, amém. Que Deus te elimine. Só pra saber. Não. Não. Não falou nada não. Muito bom, seu Fernando Mendes. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Se embora, se embora. É no braço, tá? Se alguém tá te dando na bunda sem você saber. Calma. Pica no cu. Eu vou pesquisar pica no cu. Pra ver se aparece em brasileiro ou em português. Mas eu vou pesquisar aqui. Pica no cu. Ok. Ok. Arrependi-me. Ok. Arrependi-me. Só os portugueses. Que... Né? Eles tomam uma pica na bunda. Uma pica na bunda. É. Aí é um negócio mais... Tirando isso... Uma pica no cu. É verdade, é no cu. É no cu. É no cu. É no cu. Se não for no cu, desculpe, mas na minha cabeça é no cu. É no cu. Ai, não, tá bom. O que vai acabar? O tempo. É isso. É, vai acabar. Vamos terminar. Vamos terminar. A pica no cu. Maravilha, como sempre. Um vídeo family friend. Muito bom. Parabéns com a família na sala. Não é culpa nossa, viu? É culpa dos arrombados aí. Vocês botam no cu deles. Vai acabar. É isso. Um beijo. Deixa aqui nos comentários a pontuação e é isso. Tchau. Tchau.